Fala galera, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, continuando com a nossa série de Dragon Age Inquisition Então daquele jeito, se você já pertence ao canal, já é da mafia, gosta do conteúdo, já vai deixando o seu like, beleza? E pra você que é novo, chegou agora, tá meio tímido, tá mais perdido que filho de puta em dia dos pais Fica de boa, assiste o vídeo e depois você avalia ele sossegado, beleza? Então daquele jeito, Dragon Age pra vocês, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu Vamos seguir aqui com a nossa missão aqui principal Agora eu mudei um pouco o estilo aí de fazer as gameplay Eu vou fazer alguma side mission só pra não ficar aquele negócio muito maçante E já vou partir pro modo single, ou modo como se diz, da sua missão principal, né? Relatório pronto, espadão largo Influência E Paradigma Beleza Vamos lá Aqui jaz o abismo e Olhos e Corações Maldosos Vamos no abismo, que o custo é de De vinte Adaman Fortress Adaman Fortress Has stood against the Darkspawn Since the time of the Second Blight Fortunately for us, that means it was built before the age of modern siege equipment A good trebuchet will do major damage to those ancient walls Thanks to our Lady Ambassador Lady Seril of Jadar was pleased to lend the Inquisition her sabbaths They've already delivered the trebuchets That is the good news Essa é a boa notícia Então quer dizer que tem As más, né? And the bad news Eramond called the ritual at the western approach a test He may already be raising his army of demons in the fortress The inquisition forces can breach the gate But if the wardens already have their demons I found records of Adaman's construction There are choke points we can use to limit the field of battle That's good We may not be able to defeat them outright But if we cut off reinforcements We can carve you a path to Warden Commander Clarell Violento não tem outro jeito Isso será violento This fortress is going to get a lot of good soldiers killed Our soldiers know the risks, Inquisitor And they know what they're fighting for It'll be hard fought, no way around it But we'll get that gate open It's also possible that some wardens may be sympathetic to our cause The warriors may be willing to listen to reason Though I doubt they will turn against Clarell directly The warriors may, however, are slaves to Clarell They will fight to the death We've built the siege engines and ready our forces, Inquisitor Demorou, velho, vamo lá Vamo ver no que vai dar essa desgraça Vamo pegar o nosso grupo aqui Eu não vou pegar O touro de alumínio Eu tô pensando no Blackwall Ou na Cassandra Qual que seria o melhor? Eu acho que é a Cassandra O Dorian e a Sarah Já era Partiu Só explodindo os mano Só levantando os caras na escadinha Toma essa espadada no peito Nossa, toma essa pedrada na nuca Aquele grito que o cara deu Sempre tem Em todo lugar Em todo lugar Filme, jogo Opa, levantou a mão ali Tomou uma espadada no ruxo E olha o pica das galáxias entrando aí Sem capacete Sem nasouro Partiu Cadê meu mouse? Eu não sei onde tá meu mouse A Sarah já foi pro cantinho dela ali Ligeira A Cassandra puxou o bicho aqui pra ela Já era Aí era Aí era Opa Entrava o mesmo Tá bom Não corra isso Não, vou deixar de ser bonzinho Vou começar a dar uma de Já que tamo aqui agora Segura o bagulho Demorou Vamos lá Vamos lá Nas ameias Seja lá o que isso for Tá, é pra Por aqui mesmo Pregarei pelas costas Na era Vai pro próximo Onde você vai? Corre não Vagaburo Vagaburo Descrição sobre uma pedra de trabuco Em um texto fluente e formal Todos que andam Suma vista do criador São um Um adendo por baixo Pintado de forma rápida E desleixada Enfim Isso seu cu Seu podre A boca Rapaz Já era E aqui Continuemos Vagaburo O que é isso? 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 Tem ouro aqui? O que é isso? 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 Nossa, onde que o meu Char vai? Não, 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 não. Ah, tá quase morrendo. Já era. Então vamos lá. Examinar. Uma carta do comandante. Muita coisa... 131 de ouro. Mais 72. Tem um baúzinho aqui. Nossa, onde o outro subiu? Nossa, onde o outro subiu? Na era O patamarca é aqui em cima Ué Aqui é da onde eu vim, né Ó, tem um Tem uma fissura ali embaixo Vamos naquela fissura lá Não, não é aqui Ih, véi Dá-me perdida aí no castelão O único lugar Que dá pra vir é aqui, ó Opa, mais dinheiro Sempre tem tempo pra pegar mais dinheiro no chão, né Opa 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 Vixe, algo me diz que Eu achei que era homem Vixe, essa é encarada, hein É aquela mina que encontrei na outra No outro mapa Agora aquele discurso Comovente Vixe Ajuda a nós aqui, carequinha Putz Putz Por favor Eu já vi mais do que Eu vi mais do que Eu vi mais do que Eu vi mais do que Não vale o custo Eu vi mais do que Eu vi mais do que Eu vi mais do que Não me deixe de matar Você Para evitar essa maldade Vixe 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 Eu vi mais do que Eu não quero matar você Mas você está sendo usado E alguns de vocês conhecem, não você? As magras, vocês fizeram o ritual? Eles não estão certo Eles eram meus amigos Mas agora eles são como Puppets De uma corda Você não pode deixar o medo Sua a sua mente, Warden Chernoff Ele não tem medo Ele não tem medo Você tem medo Você tem medo Você tem medo Que você pediu Todos esses homens e homens Que moram por nada Eu honro Vixe Meu irmão e irmã Mas isso não é o caminho Você tem sido derrotado Clorelle, nós chegamos tão longe Você é o único que pode fazer isso Talvez nós poderíamos testar a verdade Para evitar mais sangria Ou talvez eu deveria trazer Um amigo mais confiante Um amigo mais confiante Meu irmão pensava Que você poderia vir aqui Inquisitor Ele me enviou Para te conviver Eu disse O que é isso? Foi nem cosquindo o dragão Agora é para me ajudar Uma risada Tenebrosa do bicho Ih, o bicho bugou Bugou nada Sai da frente dele Sempre bater nas costas Tenebrosa do bicho Nossa, toma essa bicuda na boca Achei que estava morto já Só ficou sobrando Um pequinho Não dá para acertar a crise lá em cima Ui, o dragão está aqui, velho O dragão vai passar aqui Vai pessoal Vocês estão parados aí olhando por quê? Ui, olha Nossa Não, eu vou cair Eu vou cair Ui, é quase Cadê minha? Sai da frente Uma minazinha ali Clarell Clarell Olha o dragãozão passando E aquela Aquele loading Zoado E eu sem capacete Sem elmo Ih, enfim Você não vai conseguir Contra ela não Tchau Toma esse E ela virou de Penhasco Ali para o precipício Sei lá Nossa Vixi Toma uma dentada Ah, era E agora Nossa Ela explodiu No estômago do bicho Eita Mitendo Era Uooo Eu caí Meu Deus do céu Onde estamos? Nós estávamos caindo Estamos mortos? Não, o Inquisitor usou o marco para abrir outra ronda. Nós estávamos caindo. Eu acredito que estamos no Fade O Fade pareceu muito diferente da última vez que eu estive aqui Na primeira vez que eu estive no Fade, parecia um lindo castelo, cheio de ouro e silva Eu conheci um demônio maravilhoso, como eu me lembro Nós conversávamos e comemos graça antes de que ele me possui Talvez a diferença é que estamos aqui físicamente. Isso é ninguém's dream As histórias dizem que você saiu do Fade em Haven Foi assim? Um refúgio? Eu não sei Eu não sei Eu ainda não me lembro o que aconteceu a última vez que eu fiz isso Bem, o que aconteceu no Fade em Haven Nós não podemos dizer que estamos segredos agora Esse grande demônio estava no outro lado da ronda, que Eremond estava usando E existem outros E pode haver outros Fade 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 Beleza Bom galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado aí De mais essa gameplay de Dragon Age Inquisition O negócio ficou tenso Vamos agora ter que voltar Pro nosso mundo Vai ficar meio complicado As coisas Então é isso, eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Sinistro se despedindo Um grande abraço pra vocês Valeus, fui Peace